Hoje ficou muito Hoje ficou muito Hoje é diferente Eu tenho que tirar tudo Aqui é bom, tudo me parece E aí, ela tem que ver se tem mais que ver se tá abrindo Eu tô aqui, ela vazou pra lá na frente, ficando e esse seu celular Nossa, essa é uma raiva, né? Eu vou lá na minha época, eu não quis ver Eu vou tão baixo aqui Eu não vou, eu já fiz aqui Mas eu posso Ah, eu disse, não falam aqui Só que eu vou tá facendo um pouco de surpresa Nas partes pra lá na frente Não acho que eu vou tá na frente Eu não vou estar no lugar Você é a gente vai buscar o carro Você é a gente vai buscar Você é a gente vai buscar A gente vai buscar em cima E aí Eu vou te ver Eu vou te ver o o o a a a é 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 Boa noite